Fala mulher! Menina, ele se arrumou tudo pra sexta-feira, olha pra isso! É sexta-feira, né? Primeiro de julho. Só que você é estrela! Assim, né? No ritmo, né? Bacana! Pra começar o mês bem, né? Olha só, gente! O mês de junho acabou, agradecer a você pela parceria, Chico mandou agradecer. Menina, eu não sou besta nem nada, né? Fui lá, aproveitei o último dos últimos instantes da promoção. Mas a promoção não acabou não, né? A última queima de ofertas, ela foi lá ontem, nos últimos minutos e aproveitou ainda. Boa notícia pra você que não aproveitou, é de que hoje, dia 1º, já tem promoção nova. Já tem promoção nova porque é móveis pra renovar a casa. Olha! Top de linha. Faz o seguinte, aperta o dedo aí que tem móveis pra valer. Hoje é Jaime. Vai, Jaime! Vai, Jaime! Aperta aí, Jaime. Isso! Pra renovar a sua casa, você encontra no Armagem Paraíba. Tem rupeiro, quatro portas por apenas 12, de 75,90. O colchão pra cama box com bolas e sacadas é só 12, de 83,90. O sofá com assento retrátil e reclinável fica por 12, de 53,90. O painel de TV e MDF fica por 12, de 65,90. E o armário de cozinha, a essa 12, de 29,90. Armazém Paraíba, na loja, no site e no Zap. É isso aí, na loja Armazém Paraíba, na loja, no site e no Zap. As ofertas não param. Hoje, 1º de julho, ei, 1º de julho, já tem ofertas pra valer em todos os setores da nossa loja. Mas móveis é em 12 vezes sem juros pra dar aquela renovada dos móveis na sua casa. Cheguei na loja da Lagoa ontem, o povo tava lá montando os móveis rosa lá, gente, vá, você não vai se arrepender, ainda vai comprar em 12 sem juros, viu? Chegou móveis com força e aproveita, segue nós, segue nós, acompanha nós nas redes sociais, arroba Armazém PP, arroba Chico Underline Paraíba e arroba Messias Ovaquete, chamando na bota. Bate, chama na bota. Tchau, vaquerinho!